Ela me viu na fazão, eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, vi que eu tava trajado Cabelo cortadinho, com a farda da lacoste, bigode infininho O Paulinho que falou que essa mira é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário O Siti que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário O Luan que falou que essa mina é mercenária na chota Esse é o mano bem de bala né, porra na moral Mete e chuba o filho da puta